É de graça É de graça Palavra de Deus, como recebe de graça Palavra de Deus, a boa nova é de graça Olha só o despacho, a palavra de Deus é de graça Olha só o despacho, a palavra de Deus é de graça Toma evangeliza, irmão, recebe de graça Toma evangeliza, irmão, recebe de graça Tem a cura, tem a paz Tem proteção, Jesus cura de graça É de graça, é de graça, Palavra de Deus, povo recebe de graça, Palavra de Deus, a boa nova é de graça. É de graça, é de graça, Palavra de Deus, povo recebe de graça, Palavra de Deus, a boa nova é de graça. Se hoje eu sou feliz, recebi Jesus de graça, Se hoje eu sou feliz, recebi Jesus de graça, Não paguei nada, recebi Jesus de graça, Não paguei nada, recebi Jesus de graça. Se hoje eu sou feliz, recebi Jesus de graça, Se hoje eu sou feliz, recebi Jesus de graça, Não paguei nada, recebi Jesus de graça, Tem la cura, tem la paz, Tem proteção, Jesus cura de graça. É de graça, é de graça, Palavra de Deus, povo recebe de graça, Palavra de Deus, a boa nova é de graça. É de graça, é de graça, Palavra de Deus, a boa nova é de graça. É de graça, é de graça, mamãe nada, recebi Jesus de graça, Mama dança, Papa dança, Mama dança, Recebi Jesus de graça, Mama dança, Papa dança, Mama dança, Recebi Jesus de graça. Jesus de graça, 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 Jesus Ele é de graça e Luanda, Benguela e Gabina Apuneni recebe mal e de graça Todo mundo recebe Jesus, Ele é de graça e Santomé, Namibie, recebe mal e recebe Todo mundo recebe Jesus, Ele é de graça e Portugal é, lá no Brasil, recebe mal e Jesus, Ele é de graça Usa que você nos encontrar, saca-tela, toa, saca-tela E o meu nome, então tá tua guitarra, no fizita Saca de lá, saca de lá, toa, saca de lá нормa, saca de lá, toa, saca de lá jesus, saca de lá, toa, saca de lá Não há sacerdilha, não há sacerdilha, não há sacerdilha Não há sacerdilha